Mas esse é o país do carnaval e quem vai ser o responsável pelo encerramento do Rock in Rio 2 é um dos gêmeos da raça brasileira. Joãozinho 30 vai fazer o show com a escola de samba Mirim, a flor de amanhã e a bateria da beija-flor. Eu tenho informações que lá atrás do palco a bateria e os integrantes da escola Mirim já estão se preparando para entrar. Olha eles aí na escada. Daqui a poucos momentos eles devem entrar. Enquanto isso, vamos assistir a um outro show de patriotismo. Eu acho que não foi o único brasileiro não, foi o único artista local que já fechou o show do Prince. Entrou depois do Prince e arrasou. Enquanto a gente espera Joãozinho 30, que promete um show apoteótico, saindo do palco para a plateia, para a arquibancada, transformando o Maracanã numa grande escola de samba e meio que abrindo o carnaval 91, a gente vai ver um pouco do show de Alceu Valença no Rock in Rio 2. Lá vem chegando o verão. 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 Lá vem chegando o verão O trem da estação da Luz Você é o povo de janeiro, colorido o mundo inteiro É ramão dos seus azuis Ficou chamado verão Tão nobre a sua aquarela Papou nas vermelhas, a rosa amarela O verde dos mares, as cores da terra Me fazem moreno para os olhos dela Quero ver você pegar o trem da estação da Luz Da estação da Paz, da Alegria Vamos nessa, minha querida É agora que é o trem Ficou chamado verão Tão nobre a sua aquarela Papou nas vermelhas, a rosa amarela O verde dos mares, as cores da terra Me fazem moreno Para os olhos dela Mas quando chega o verão É aquele desossiceiro As morenas tropicanas Tão gostosa Viu, meu nego? Ai, Terezinha Terezinha Viva o velho Chacrinha Viva o velho Chacrinha Não podemos esquecer o velho Chacrinha Então vamos lá lá A trofeição daquela coisa gostosa A manga rosa quer o gosto sumo Melão madusa, o quijuato O chacobitaba pelo olhar noturno Deixamos de um bucajá Pé de macia, carne de caju Saliva, doce, doce Mel, mel de urso Vinta morena, fruta de vexão Barana, caldo de cana Caiana, vou te desfitar Vinta morena, fruta de vexão Barana, caldo de cana Caiana, vou te desfitar Morena tropicana Eu quero ter sabor Ai, Morena tropicana Eu quero ter sabor Ai, Morena tropicana A manga rosa quer o gosto sumo Melão madura, o sapo tijuato O chacobitaba pelo olhar noturno Bênis, o traboso e o bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva, doce, doce Mel, mel de urso Vinta morena, fruta de vexão Barana, caldo de cana Caiana, vou te desfitar Vinta morena, fruta de vexão Barana, caldo de cana Caiana, vem me desfitar Morena tropicana Eu quero ter sabor Ai, Morena tropicana Quero ter sabor Vai, Rafael Vou te desfitar E vou sagar Boni, caldo de cana Bica mais Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Bele macia é carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel de uriçu Linda morena, fruta de vestem, morana Caldo de cana, caiana Vem me desfrutar Linda morena, fruta de vestem, morana Caldo de cana, caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero o teu sabor É morena Tropicana Quero, quero o teu sabor Moreninha Tropicana Quero, quero o teu sabor Morena Tropicana Eu queria agradecer ao profissionalismo da equipe de Roberto Tauman Que está aqui, que não tinha que estar aqui agora nesse momento E que está registrando esse show Que eu acho, pelos contratempos, deve estar saindo muito bom E vocês cantam muito bem, cantam Oi, oi É o cão vagabundo e a onça pintada que você agora vai cantar na base do cará o quê? Sabe cantar ou não sabe? Então vamos cantar A plateia do Rock in Rio Interpretando com dois animais Uma moça bonita Uma moça bonita Deixou os meus dedos Meu coração Meu coração Meu coração Foi sério e segredo e muito mais Foi vivido e brinquedo e muito mais Se amando com dois animais Meu olhava a bunda de cachorro Com meu papilho, olhava a pintada Ela estava no cinto É um cão de marabundo e não sabe nada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais É ele! É ele! É ele! É ele! Acaba de ser anunciada a presença no palco da bateria da mocidade independente de Padre Miguel É certo que o Joãozinho Trinta vai entrar também Mas vai entrar com a escola Mirim Flor de Amanhã, um trabalho belíssimo que o Joãozinho Trinta faz com as crianças de rua de Nilópolis Agora começa a aquecer a bateria Segundo o anúncio do locutor oficial do Rock in Rio A bateria da mocidade independente de Padre Miguel E o Rock in Rio vai virar um grande baile de carnaval Vamos ouvir, vamos sambar Chiclete com banana Rock e samba Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?